E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam novamente bem-vindos ao meu canal de Dois Clássicos Onde você confere eventos de carros antigos Que rolam aqui em São Paulo Dessa vez o evento é um pouco diferente Do que eu normalmente frequento Na Moca eu encontro pessoas que fazem coleções Tipo Hot Wheels, carrinhos colecionáveis Tipo carros adicionais Também bonecos, super heróis É um evento assim Para você completar sua coleção E também mostrar a coleção que você já vem fazendo há algum tempo Se você quiser conferir com sua família Esse evento rola no terceiro sábado do mês Aqui na Moca E eu vou deixar o link do evento Aqui embaixo nas descrições Para vocês saberem quando vai rolar esse encontro Se você gostou desse vídeo No final dele Você deixa o like Para me ajudar na divulgação Se inscreva no meu canal Para você estar acompanhando todos os vídeos que eu posto Algum comentário Alguma sugestão Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer de vocês Encontrando a todos Valeu galera Acompanhe mais Confira aí Mais esse evento Aqui na Moca Valeu galera Tchau 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 Amém. 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 Amém.